Gol! Vamos, São Paulo! Uma pintura do Fabuloso! 200 vezes Fabuloso com a camisa do São Paulo! 148 gols com esta camisa tricolor! Uma vida desconcertante! Ele e Lucas comemoram o Jadson, junta-se aos dois! O Jadson tem uma ótima assistência! O torcedor vibra! Olha só a jogada! Jadson, Luiz Fabiano, que drible do Briner! E aí o Jefferson saiu e também foi pintado o toque no contrapé do zagueiro! Um golaço do Fabuloso com 5 minutos! São Paulo 1 a 0! É a boa bola do Jadson! O Jadson tem uma assistência boa do Luiz Fabiano, o Briner chegou atrasado na cobertura! E depois foi a individualidade do Luiz Fabiano, ele ali naquele espaço ali perto do gol, ele sempre é um jogador decisivo e agora foi mais uma vez decisivo fazendo o golaço!